Entre no jogo da torcida premiada em Anápolis, pegue já seus ingressos, basta apresentar o comprovante de pagamento de PTU ou ITU ou nota fiscal de serviço numa unidade do Rápido. Dia 2, sábado, 16 horas, tem a Napolina e Atlético no Jonas Duarte. Torcida premiada em Anápolis, Prefeitura em ação, promovendo o esporte da nossa cidade. Vamos todos torcer juntos. Olá, amigos, Opção Play. Hoje nós vamos falar sobre política internacional. E para falar sobre a crise da Venezuela, a gente recebe aqui o professor Juarez Maia. Juarez, que é professor de jornalismo internacional na Universidade Federal de Goiás. Olá, Juarez. Boa tarde. Tudo bem? Juarez, há alguma forma mais simples, alguma forma mais prática de explicar o que acontece na Venezuela? O que tem por trás de toda essa crise que chegou ao ápice agora em janeiro? Olha, a crise da Venezuela é uma das crises mais difíceis de se explicar. Porque é um país dividido, não no sentido esquerda-direita, não é polarizado, é polarizado. A direita está dividida, a esquerda está dividida, os liberais estão divididos, os conservadores estão divididos. Engraçado, quer dizer, tem gente comunista que é a favor do Maduro e tem comunista que é a favor do Guaidó, da oposição. Socialista que é favorável ao Maduro e socialista que é favorável à oposição. E existem chavistas que são favoráveis ao Maduro e existem chavistas que são favoráveis à oposição. A questão da Venezuela é emblemática. Ela é emblemática no sentido que o que está por trás de tudo isso é que envolve muitos interesses que vão se refazendo durante a questão geopolítica mundial. Para começar, a Venezuela é um país muito rico em petróleo. Se houvesse hoje, por exemplo, um conflito mundial, a transposição do petróleo para a América no geral seria muito difícil porque seria portar todos os caminhos de transposição desses navios. E a Venezuela está ali ao lado dos Estados Unidos. Então, é o maior reduto de petróleo que nós temos na região, é a Venezuela. Então, do ponto de vista estratégico, está explicado. Ali é o maior reduto de petróleo. E, caso de conflito mundial, os Estados Unidos teriam onde se abastecer, que seria o seu quintal. Segunda questão. A Venezuela sempre foi um país muito corrupto. Sempre. Historicamente um país corrupto. E que não produz nada, nada, nada a não ser petróleo. E se criou uma burguesia na Venezuela, extremamente corrupta, voltada para os interesses do petróleo. E chega um momento que a Venezuela chegou a ser um absurdo. De até alface, eles importavam de maia. Então, e era um dos países mais que tinha diferenças sociais na América do Sul. Apesar de ser muito rico. Eles tinham um PIB mais ou menos de 350, 400 bilhões de dólares. Mais ou menos de 10 mil dólares por ano por cada per capita. E isso num país que tinha um recurso de terras, de ponto de vista da produção agrícola muito grande. E ninguém nunca investiu. A burguesia venda-gerana nunca se importou. Deu o Chaves, com a eleição dele, e ele quis criar uma pequena burguesia e uma classe média diferenciada. Voltar para a agricultura, a produção de alface, aquelas coisas básicas. Pequenas empresas de 100 trabalhadores e tal, que na Venezuela não tinha praticamente. Então, o Chaves pegou o dinheiro do petróleo e aplicou nessa pequena burguesia, nessa classe média, para que se pudesse fazer uma produção de arroz, milho, batata, feijão, banana, e saísse da dependência do petróleo. É lógico que esse pessoal pegou esse dinheiro, gastou em outras coisas e não fez isso. É lógico que ele tentou uma medida de salvar a Venezuela, de não só depender do petróleo. Não deu certo. Daí para frente, ele aplicou o dinheiro do petróleo na construção de moradias. E eles construíram uma média de 350 mil moradias por ano, para acabar com essas diferenças sociais. O que acontece? Mas isso é a crise do petróleo. O petróleo estava a 100, baixou para 20, 25, 30, 40, aproximadamente baixou. O orçamento da Venezuela foi praticamente golpeado. Entretanto, em paralelo, é lógico que as forças ao que esse alcunhal Chaves, ela cresceu. Cresceu, avolumou-se e a Venezuela ficou dividida. Mas não foi dividida entre esquerda e direita, não. A direita é dividida, a esquerda é dividida, os liberais é divididos. Então, até hoje, você tem comunista de um lado e comunista do outro. É para definir o que divide todas essas pessoas? O que divide os liberais? O que divide a esquerda? Ou são fatores, assim, inexplicáveis? Olha, explicação sempre tem, mas até hoje nunca vi, nem da parte dos que apoiam o Maduro, nem da parte contrária ao Maduro, um programa que definisse, por exemplo, uma saída para a Venezuela. Há chavões, isso, vamos acabar com a ditadura, vamos ter que ter eleição, não sei o quê. Você não tem uma definição, uma explicação sociológica, até hoje não vi, procuro, tanto na chamada esquerda, como na chamada direita conservadora, não encontro. O que você tem hoje é uma situação de polarização de interesses, quase que de grupos sociais, ou de interesses pessoais, de poder, de poder. Maduro está no poder, um jogo de poder. A direita, ou aqueles que apoiam a oposição, que é do governo, porque é só de poder. Então, você não tem uma explicação lógica hoje pela situação, pelo conjunto da Venezuela. Agora, a coisa está ficando mais clara, porque entra os Estados Unidos na jogada, porque estava há muito tempo na jogada, com bater no chave, agora entra para valer. Uns que, então, que até hoje estavam vacilando pela entrada dos Estados Unidos, ficam a favor do Maduro. Mas eu não creio que realmente a Venezuela seja um caso fácil de se explicar. Muito difícil. Porque, dado o background da história da Venezuela, o país rico, o país que tinha tudo para ser hoje a joia da coroa aqui da América do Sul e não era. Está aí, analisando todos esses fatores. O senhor disse sobre a crise do petróleo, disse sobre alguns erros do próprio Chaves, de algumas políticas que ele tomou e não deram muito certo. Mas, assim, o que fez com que essa crise chegasse ao ápice, agora em janeiro? O que acumulou para chegar a esse nível que nós estamos passando agora? Na verdade, essa convulsão entre novembro e janeiro, ela se dá justamente porque agora ficou mais claro, do ponto de vista social e político, que, de fato, os dois campos estão interessados no poder. Poder. Os dois campos estão interessados no poder. Mas, com a entrada dos Estados Unidos, a coisa ficou mais clara ainda porque esse grupo mistura interesses geopolíticos e interesses econômicos, que vão ficar mais claras. Qualquer governo da Venezuela agora, nesse momento, vai levar 20 anos para recorrer mais ou menos na economia equilibrada. Vai ser muito difícil. Agora, você vai ver o seguinte. O Maduro, nas eleições anteriores, que ele agora assume o novo mandato, ele colocou de lado todos os partidos de oposição que poderia ser uma ameaça à eleição dele. Então, foi o maior erro que ele cometeu. Porque, na medida que os partidos da oposição ganhassem, tudo bem, a vida continua. E ia se tentar uma nova eleição lá na frente para um processo. Mas, como ele alijou do processo eleitoral aqueles partidos que tinham, de fato, direita, centro-direita, centro-esquerda, que poderiam ganhar as eleições, com isso ele levou que mais da metade da população não o acompanhasse mais. Porque a crise de escassez, não a crise humanitária, porque eu acho que a crise humanitária, eu vivi na África, a crise humanitária é uma coisa muito difícil. E não tem crise humanitária na Venezuela. O que tem na Venezuela é a crise de escassez. porque todo o sistema de distribuição de alimentos, você pode colocar quantos alimentos você quiser, não, agora, nesse momento, que ele vai desaparecer. Entendeu? Vai para o mercado dele. Vai para o mercado dele. Então, tem que restabelecer esse... Culpa do Chaves, culpa do Maduro, culpa da oposição, culpa dos interesses econômicos, das várias formas de oposição. Então, o que acontece? Você tem hoje na Venezuela uma crise de escassez extraordinária. Pode-se comprar o que quiser, importar o que quiser, e colocar nas redes de distribuição que desaparecem. Não chega aonde deveria chegar. Chegando agora no sábado, no dia 23, teve a tentativa, por parte da oposição, com o apoio de alguns países, na tentativa da entrada da ajuda humanitária. Seria entrada de medicamentos, entrada de comida no território venezuelano. O que foi barrado, o Maduro fechou as fronteiras e frustrou essa tentativa da oposição. E agora, qual que fica a expectativa, o que dá para a gente esperar dos próximos passos da oposição venezuelana e desses países que tentaram essa ação orquestrada? Olha, aí você tem dois polos diferentes. Um polo capitaneado pelos Estados Unidos, pela Colômbia, de fazer, dentro da geopolítica mundial, o que se chama ajuda humanitária, é entrar dentro do país. Você entra dentro do país, aí você não sai nunca mais. Eita, aí para frente, acabou. E outro polo, que é dos países da União Europeia. A União Europeia não tem essa posição. A União Europeia, França, Alemanha, Inglaterra, os grandes países da Itália, mesmo que seja o país, por exemplo, da Itália, o país da direita, extrema-direita, são divididos também. Então, o que acontece? Você tem a União Europeia que diz, não, nós não queremos isso. Nós queremos criar as condições para que possamos levar uma ajuda de produtos que têm escassez na Venezuela, remédios e certos produtos básicos, mas dentro de um processo legal com o governo atualmente constituído. Apesar de vários países da União Europeia já ter passado a reconhecer o Guaidó como o presidente. Então, o que acontece? São dois polos diferentes. Um que não quer quebrar nenhum polo de poder e outro que quer realmente fazer uma ajuda contra a escassez do país de outra forma legal. Aí o Guaidó disse, ok, aceitou da União Europeia, ajuda da União Europeia e vai pagar. Enquanto que o outro polo, capitaneado pelos Estados Unidos, queria quebrar toda uma estrutura de poder de forma absolutamente radical. Porque depois que você entra, você não sai mais. Aí entra a tropa, entra todo mundo. Isso faz parte de uma política que explica o Muniz Bandeira, que é o seguinte, ajuda humanitária para os Estados Unidos, muitas vezes, é a forma que eles têm de entrar dentro do país. E aí, de ir para frente, você não sabe o que, sabe quando começa, não sabe quando termina. Então, eu, pessoalmente, apoio a postura da União Europeia. A União Europeia tem essa postura diferenciada. Nós vamos realmente criar um bloco, as condições para fazer com que essa ajuda possa chegar ao país. Mas não tenta da forma de rebelião. A União Europeia sabe perfeitamente que ainda não está definido o jogo de poder dentro da Venezuela. E que a União Europeia tem um medo enorme de uma questão que é uma faísca. E aí, você não pode acontecer milhares de mortes. E você não sabe o que vai acontecer nesse processo todo. Então, a União Europeia não é nem negócio nenhum que haja um conflito maior na União Europeia. Enquanto os Estados Unidos, o Trump não tem responsabilidade. Ele vai e quer mesmo fazer as coisas da maneira dele. E ficou sozinho no Grupo de Lima, na reunião do Grupo de Lima, somente os Estados Unidos é que propunha, junto com o Corridor, a intervenção militar. O Brasil, apesar de apoiar o... Ninguém apoiou a intervenção militar. Porque, se há uma intervenção militar, ela não é fácil de ser resolvida. Porque pode se respingar no Brasil. Pode reconstruir um movimento tipo FACO de novo na Colômbia. Então, respingando aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, mesmo no Grupo de Lima, que é contrário ao Maduro, somente os Estados Unidos e o Guaidó é que queriam fazer essa entrada de ajuda humanitária pela força. E, assim, para finalizar, uma pergunta franca, responda como você quiser, na sua análise. Estudando aí todas as tentativas de golpe que a Venezuela já sofreu aí desde 89 e analisando a conjuntura atual. O Maduro deve cair nos próximos meses ou no próximo ano? Ou deve ficar tudo aí à sombra do não sabendo o que vai acontecer? Eu acompanho diariamente as análises da Venezuela. Até hoje não vi nenhum prognóstico que diz vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo é acho que, acho que, acho que. Porque se fosse, digamos, como aconteceu. Por exemplo, eu estava no Chile quando teve o golpe do Chile, em 1973, 11 de setembro. As forças armadas inteirinha foram contra o Salvador Arendt. E ele foi depois assassinado. Não é o caso do Venezuela. O caso do Venezuela, nesse momento, grande parte das forças armadas estão do lado do Maduro. Porque eles têm um papel constitucional. Para eles, ainda o Maduro é o presidente constitucional. Então, é de uma incerteza enorme. O que eu posso dizer para você é o seguinte. É que se há uma faísca na Venezuela, explode. Perfeito. Vamos esperar os próximos capítulos, então. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação do senhor. Espero contar com a sua presença em mais ocasiões e mais análise de assuntos internacionais. Obrigado. E esse foi mais uma opção do Play. Muito obrigado. 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 Obrigado.